Hoje uma super abertura aqui no canal, nós vamos abrir a Barbie Blading Matching Set e também o Corvette da Barbie Aê, olá colecionadores, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV Como vocês puderam ver, hoje tem uma super abertura aqui no canal Não somente de uma boneca, mas também do meu primeiro carro da Barbie E não é um carro, é o carro, porque é maravilhoso, é enorme, gente Eu fiquei apavorado quando o carro chegou aqui Eu tinha intenção de deixar ele exposto em alguma das minhas vitrines Mas não dá, o tamanho do carro é muito grande Então acabou que eu tive que deixar na parte de cima aqui dos meus móveis, tá bem? Até inclusive o carro, eu não me aguentei de ansiedade Eu já tirei da caixa, né? Mas vocês vão ver todos os detalhes da embalagem e também do carro, claro que sim E o unboxing e o review dessa Barbie super bonitinha Que eu até inclusive dei minha opinião aqui e é dela que nós vamos falar agora Mais uma parceria de sucesso entre dois nomes, dois designers para a criação dessa boneca Isso mesmo Nesse caso da boneca de hoje, os designers são a Linda Kewaul e o Robert Pest Que fizeram aí um excelente trabalho Inclusive eu dei minha opinião aqui sobre essa boneca E no quadro Vingogo Flopo, eu tinha colocado ela no Flopo devido a roupinha Mas eu comentei com você se eu queria comprar E aquela coisa que eu sempre digo, quando você vê a boneca pessoalmente Às vezes a sua opinião muda E é o caso da boneca de hoje Nas fotos, a estampa da roupa eu não tinha gostado muito Porém pessoalmente é bem bonitinha sim Eu fiquei bem satisfeito com a boneca Nós já abrimos aqui inúmeras bonecas dessa coleção do Barbie The Movie Inclusive eu prometi para vocês a playlist, né? Com todos os vídeos relacionados Então eu vou deixar aqui em cima para vocês Que depois que vocês assistirem esse vídeo Vocês corram lá para fazer uma maratona aí E ver todas as bonecas que estão imperdíveis Gente, eu não sei até quando o canal vai seguir abrindo essas bonecas Porque como vocês sabem, essa é a primeira parte E vamos ter aí uma segunda parte Com a Barbie patinadora Com o Ken patinador Com o Ken cowboy também que não temos ainda Enfim, inúmeros outros personagens Que merecem também ter a sua versão doll Não é verdade? Então enquanto for surgindo, enquanto eu for gostando Vocês vão ver bonequinhas aqui do filme aqui no canal Se você está chegando aqui no meu canal agora Por primeira vez Ou já é frequentador E ainda não está inscrito aqui no meu canal Verifique aqui embaixo se você está inscrito Se não, eu lhe convido a se inscrever Deixar o seu like e também o seu comentário Eu sempre lembro que aqui no canal rola vídeo Todas as quartas-feiras ao meio-dia Com quadros especiais E aos domingos com o nosso quadro de unboxing e review Para não perder nenhum vídeo Ative as notificações Eu também lhe convido a me seguir nas redes sociais Está aparecendo aqui embaixo Lembrando que no TikTok Sempre rola vídeo de unboxing e review Muito antes de vir aqui para o YouTube Assim como rola lives mostrando a minha coleção Quando chegam as caixas aqui em casa Eu também gravo para vocês Então se você gosta de estar por dentro das novidades Me siga no TikTok Eu também lhe convido a me seguir no Instagram E na nossa página oficial aqui do canal Lá no Facebook Todos os links estarão na descrição desse vídeo Gente, então partiu aí o unboxing e review Desses dois itens do vídeo de hoje Esse vídeo vai estar dividido em duas partes, tá bem? Então nós vamos abrir primeiro a boneca Vamos mostrar todos os detalhes da boneca E depois do Corvette O Corvette, infelizmente, ele não cabe no meu cantinho do review Então vou ter que adaptar aqui uma outra parte do meu quarto Para poder mostrar para vocês todos os detalhes desse carro, tá bem? Então, bora para o cantinho Nossa Margot Robbie surgindo aí na sua telinha E preparadíssima para radiar beleza na sua telinha Gente, peço desculpa se vocês escutarem algum tipo de música no fundo Tem vizinhos aqui bem na hora da gravação Estando som alto, então é o que temos para hoje, tá bem? Deem aí mais um vistaço nessa caixinha rosa maravilhosa As caixas são exatamente iguais à das outras bonecas Porém, eu vou aproximar aqui para vocês verem com maior detalhe, tá bem? Aqui temos um coraçãozinho com o B da Barbie holográfico na linha Collector Aqui Barbie The Movie também holográfico Com a nossa estrela maravilhosa estilo anos 80 No fundo da caixa aqui temos uma parte da Dreamhouse Com o seu tobogã, tá bem? Ali um coqueiro Na lateral temos o coração com a Dreamhouse Barbie The Movie E aqui o B da Barbie novamente Aqui as mesmas imagens, porém com a ordem diferente Embaixo informações de fabricação Essa boneca foi fabricada no ano de 2023 E comercializada no mesmo ano Na parte de cima, então temos o segmento aqui do Acertato Eu sempre recomendo você remover a boneca por baixo Para manter a sua caixa intacta, tá bem? Aqui temos Barbie The Movie Aqui esperamos que tenha o melhor dia da sua vida A imagem da nossa atriz Margot Robbie maravilhosa Ali o B de Barbie Embaixo informações de fabricação Boneca fabricada na Indonésia Eu não vou enrolar muito, gente Como vocês sabem, já tivemos inúmeros vídeos aqui Das bonecas da coleção do Barbie The Movie E as caixas são exatamente iguais Então eu não vou ficar me prolongando aqui Até sendo repetitivo Até porque os vídeos são recentes Então eu acredito que vocês já estão Habituados a essa embalagem Tá bem? Agora vamos então retornar com a boneca fora da caixa Para mostrar a vocês todos os seus detalhes Aê! Boneca já removida com sucesso da caixa Eu estou encantado com a beleza Mais uma vez Das bonecas da Margot Robbie Beleza? Vou começar mostrando os acessórios e certificados E depois seguimos para o review da boneca Tá bem? Não esqueça que depois Vamos ter o review do carro também Que tá imperdível Então, gente Aqui o certificado de autenticidade É uma boneca da linha Barbie Signature Ou seja, uma boneca de coleção E somente certificando que a boneca é original E desenvolvida pelos artistas da Mattel Tá bem? Papel comum Sem nenhum grande detalhe A doll vem com um stand branco De cintura Tá bem? Que eu vou deixar rodando aqui Para aproximar a esse rosto maravilhoso Gente, a boneca tem os olhos azuis A sua boca rosa A sobrancelha castanha clara Tá bem? O cabelo dela loiro Maravilhoso Certo? Esse aqui não vem mexadinho Tem alguns que vem mexadinho Mas esse aqui não é o caso Dessa boneca aqui Tá bem? Ela vem com um chapéuzinho Coisa mais lindinha Gente, de tecido Tá bem? Eu não vou remover, gente Que ele tá grudado ali Com uma presilha Então eu vou deixar ele na boneca Mas tem esse lacinho Ele é de três cores Tá bem? É um azul Um verde E um rosa Certo? E ela tem também, gente Esses brinquinhos aqui Que são a coisa mais lindinha Temos detalhes em dourado E uma pétalazinha ali Como se fosse uma gotinha branca Tá bem? Muito lindinho, ó, gente Aqui dá pra ver melhor o brinco, ó Super lindo Gente, então Ela vem com essa jaquetinha Tá bem? Que você pode remover, inclusive, ó É uma peça separada Eu não quero tirar, gente Mas só pra vocês terem uma ideia Ah, bom, vou tirar aqui Por que eu não faço por vocês, né? Então Ó, aqui a jaquetinha Tá bem? Bem bonitinha também Na mesma cor do chapéuzinho Pra vocês verem os detalhes dela Da costura Tá certo? A doll, então, vem com essa sainha aqui Que é de duas camadas Temos um tulezinho Na parte de baixo Pra dar esse volume aqui Na sainha Ela fica mais rodadinha Tá bem? Também das mesmas cores Do chapéuzinho, né? Tudo segue Aqui a sainha É com uma presilhazinha Que tá meio aberta, inclusive Não é com velcro Tá bem? E são peças separadas, ó Então aqui vocês podem ver Aqui temos a sainha E aqui temos o tulezinho Inclusive a boneca Vem com uma calcinha Que eu acho incrível Tá bem? Não sei se não lembro agora Se todas vêm com calcinha Eu acho que não Tá bem? Ela vem, então, com essa regatinha Ou melhor Essa blusinha Que temos esse lacinho aqui Muito bonitinho Na parte de trás Também são duas presilhas De plástico Tá bem? Que compõem esse look Certo, gente? Muito bonitinha, né? Olhem só Até assim ela fica aquela engraçadinha Essas bonecas, gente Elas vêm Essa aqui não aparenta muito Mas elas vêm com o mesmo defeito Que vem a Barbie Extra Com brilho na perna Aqui opaco E aqui com brilho de novo De fato, se alguém puder me explicar O motivo pelo qual vem assim Eu agradeceria Porque é uma dúvida que eu tenho Os sapatinhos da boneca são azuis São a coisa mais lindinha desse mundo também Certo? Gostei bastante Tem essa abertura na parte de trás ali Pra você poder remover As unhas da mão da boneca São pintadinhas de rosa Dos pezinhos Infelizmente não Tá bem? Eu vou vestir então agora Aqui a nossa Margot Pra ela não ficar Despida na frente da câmera Então, bom Eu vou ajeitar ela bonitinha agora E vamos já voltar com o carro Pra vocês poderem ver Todos os detalhes Gente, o carro é maravilhoso Então, gente Aqui estou com a caixa do carro Enorme Tive que improvisar aqui Um espaço Pra poder mostrar pra vocês Porque de fato Olhem só o tamanho da caixa Não sei se no vídeo Vocês vão conseguir ter A dimensão do tamanho Mas é bem grande Então se você for comprar Prepare aí Porque tem que ter um bom espaço Pra deixar exposto esse carro Bem, vou começar aqui Com o B da Barbie Então Temos a imagem do Corvette Ali com a nossa Barbie Que acabamos de ter Um review aqui no canal Tá bem? Então ela que é a nossa Garota propaganda do carro Aqui informando que A doll não está incluída Aqui temos o logo do filme A Barbie The Movie E o logo da Mattel Tá bem? Aqui o fundo É toda Dream House Na parte de cima da caixa Tá bem? Ai, cuidado Quase caiu Temos aqui novamente O logo do filme A imagem do Corvette Maravilhoso Com as portinhas abertas A imagem aqui da boneca Informando novamente Que a boneca não está incluída E alguns detalhes aqui Do carro E novamente o B da Barbie De fato, esse carro Tem bastante detalhes Na lateral aqui Gente, então Tá virada inclusive, né? Deixa eu virar aqui Temos então aqui Novamente o logo do filme A imagem da Margot Robbie Imagens do carro Aqui dizendo que abre o capô E as portinhas Tá bem? Deixa eu mostrar aqui Outra parte pra vocês Aqui novamente então A mesma questão, né? Imagem da boneca E detalhes do carro Tá bem? E aqui novamente então Imagem somente do carro Informando novamente Esperamos que tenha O melhor dia da sua vida Informando aqui Que é um veículo O logo do filme O logo da Mattel Tá bem? E aqui informações De fabricação E novamente aqui Imagens do carro Tá certo? E aqui a nossa Margot Robbie Lindíssima, né? Deixa eu ver se eu consigo Mostrar aqui outra parte Da caixa A gente tô com uma mão só Então peço desculpa Se acaba lançando muito A câmera Aqui embaixo então Informações de fabricação Que inclusive tá virado Tá bem, gente? Mas eu tô com uma mão só Então me complica um pouco Certo? Então aqui são os detalhes Da caixa, tá bem? Então pra vocês terem uma ideia Agora eu vou trazer o nosso carro Pra vocês poderem ver melhor Os detalhes Gente, vocês removendo Então o carro da caixa Ele vem nessa estrutura Rosa Maravilhosa Com o certificado De autenticidade Que ele vem Porque é da linha Collector, né? Até não falei pra vocês A Matel lançou dois tipos de carro Esse aqui Que é da linha Signature E um que é parceria Com a Hot Wheels Certo? Que é um carrinho Com controle remoto Que ele é menor E cabe em duas bonecas Esse aqui cabe em quatro Tá bem? Então só pra mostrar pra vocês Como vem o carro Dentro da caixa Agora eu vou remover o carro E vou mostrar pra vocês Todos os detalhes Gente, então Vou iniciar aqui O review do carro Com ele de frente Tá bem? Aqui temos então O logo do Corvette Aqui o símbolo Bem bonitinho Tá bem? Aqui a parte frontal Do veículo Aqui com o logo Da Barbie Bem lindo também Os faróis Do veículo Infelizmente não acendem Nesse aqui não Acredito que no que vem Com controle remoto sim Infelizmente aqui O capô dele não abre Tá bem? Então aqui foi a parte Da frente do carro Agora vamos mostrar ele aqui De lateral Pra vocês Então aqui as rodas A calota dele É um rosê Tá bem? As rodinhas giram De fato Eu vou mostrar um detalhe Depois incrível Pra vocês Temos detalhes aqui Em branco Corvette novamente Aqui o puxadorzinho Que você abre A portinha do carro Olhem só Que incrível Gente Aqui mais detalhes Da rodinha Pra vocês Eu quero mostrar Pra vocês agora O painel do carro E um detalhe Que é incrível Desculpa que eu balancei A câmera Gente Isso aqui ó Ele gira Olhem que incrível Como se fosse subir O vidro do carro Tá bem? Aqui mais detalhes Pra vocês Esses aqui já não são funcionais A direção do carro Ela gira E quando você gira A direção do carro A rodinha também Da frente Se movimenta O que é bem Incrível Tá bem? Aqui todo o painel dele Aqui são adesivos únicos Quer dizer Únicos Que quer dizer assim Cada voltinha Cada rodinha Tem o seu adesivo Aqui como se fosse O rádio do carro Ali dentro Pra você colocar Os pezinhos da boneca Tá bem? Quero mostrar pra vocês também Os bancos Aqueles sem detalhes Tá bem? Branco e rosa Esse rosa Barbie Maravilhoso Pena que não vai Com centro de segurança Seria um detalhe incrível Se viesse Tá bem? Aqui temos uma borda Toda dourada Bem bonitinha Aqui pra vocês poderem ver Como funciona A portinha quando fecha Bem bonitinho Agora eu vou mostrar pra vocês Ai quase que eu quebro Gente É que tá difícil Fazer com uma mão só, né? Então aqui a parte De trás do veículo Tá bem? Aqui temos uma manchinha Mas é de pegar Dos adesivos Então por essa razão Tá essa manchinha aqui Mas eu vou depois Passar um paninho úmido Aqui temos alguns detalhezinhos Também Essas presilhazinhas Os faróis Traseiros, né? Novamente aqui Corvette E o logo da Barbie Como se fosse a placa Do veículo Tá bem? Aqui você pode abrir Então Ó E guardar aí As malas Da nossa Barbie Tá bem? Gente De fato Cabem bastante Coisinhas aqui Então assim Até eu posso dar aqui Um exemplo pra vocês Eu vou tentar pegar aqui Algumas coisinhas Ó Com uma sacolinha Pra você poder colocar Também vamos colocar aqui Uma bagagem Da nossa Barbie Ó Pra vocês poderem ver Que cabem bastante coisinhas Tá bem? Aqui a outra lateral do carro Pra vocês poderem ver Né? Exatamente igual a outra Então não tem muita diferença Tá bem? Eu quero mostrar pra vocês Então agora A parte de Tra... Baixo do veículo Só que eu tenho que cuidar Pra não pegar por aqui Pra vocês poderem ver aí Que tem grandes detalhes Uma coisa que eu achei incrível Gente Que essas aberturas Aqui que vocês estão vendo Eles vieram presas na caixa Então o sistema Que veio presa Na caixa Foi com... Isso aqui Até pra mim é uma novidade Ó Com essas peças de plástico aqui Então que vieram Como se fosse parafusadas Da caixa pro carro Não estragar E não se movimentar Tá bem? Bem gente Agora eu vou colocar a boneca Aqui pra vocês poderem ver Como é que fica Com a boneca no carro Aí a nossa Margot Robbie Já está pronta Para ir para a Dream House E olhem só Como ela fica linda Dentro do carro Gente Fica incrível, né? Até tem um detalhe Da boneca Que eu não falei pra vocês Que pra vocês verem Nível de detalhe Aqui vem com uma pecinha Ou seja Vem com um botãozinho ali Na manguinha Da jaquetinha dela Dos dois lados Então são detalhes Pequenos detalhes Que fazem toda a diferença Então deem aí Mais um close Da nossa boneca No seu veículo Maravilhoso Gente De fato vale muito a pena Esse carro Era um sonho meu Ter um veículo da Barbie Que eu não tinha nenhum ainda E fica incrível, né? Se você encher aí de bonecas Você vai poder brincar Tá bem, gente? Então agora Vamos finalizar o vídeo Com a pontuação Mais um unboxing review Que chega ao fim Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de comentar Aqui com a opinião De vocês Tô aqui com esse carro Na mão Pra vocês verem O tamanho dele Gente, olha como é grande Pronto pra pontuar Então, pra nossa Barbie Eu vou dar nota 11 Tá bem? Ela é bem bonitinha Ela me surpreendeu pessoalmente Eu gostei bastante Da roupinha dela E pro carro Eu vou dar nota 12 Gente, que carro maravilhoso Eu super amei Agora vendo Aqui tem algumas Rainha duras No vidro Que eu até nem mostrei Pra vocês Que vem com essa parte Como se fosse o vidro Do carro E um detalhe Que eu não gostei muito Que o espelhinho Ele não vem com um adesivo Como se fosse espelho Tá bem? Esse detalhe Eu acho que a Matel Poderia ter colocado Pra ficar um detalhe Mais bonitinho Mas se você tiver Um adesivo de espelho É só você colocar Que vai ficar incrível Então essa é a minha opinião Quero saber o que você achou Não esqueça de deixar Aqui nos comentários E nos vemos Nessa quarta-feira Ao meio-dia Com mais um vídeo Especial pra vocês Então até lá, gente Um grande beijo Tchau